A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha... Olha, por isso foi a casa de banho. Está-se a cagar ali. Funny que vocês viram para aqui. Pode ir. É a única pessoa que me amava. Olha, Xander, eles estão a demorar muito, vamos já. Oh camarada, vamos abrir a sua cela. Eles estão a demorar demasiado a vir para cá. Devem vir de bicicleta. Finalmente eu posso ver a luz do dia. Olha, calma aí, calma aí. Está algemado, ok? Está algemado. Agora pode sair. Finalmente eu vou ver a luz do dia. Olha camarada, se você não é testemunha, se não é nada, escusa dele é o julgamento, ok? Ele é testemunha, Sr. Polícia. Não é que é testemunha se não estava lá. Como é que ele é testemunha do quê? Do assalto? Ele não estava lá, que ainda me lembro dele e olha que eu estava lá. Eu estava a telefone com ele, Sr. Polícia. Estava, então... Depois manda a chamada telefónica então. Sim, eu mando-lhe a chamada telefónica. Eu estava a dizer sim. Xander, abre a porta aqui atrás, por favor. Nós temos que marcar um dia para a gente... E estivemos os dois a falar. Xander, abre a porta aqui atrás. Oh Esponjinha, estás algemado? Como é que entras no carro algemado? Eu abri a porta com a minha mangueira. Epá! É mento ter assaltado o carro e ainda mento daqui a nada, mento. Não, não, não. Peço desculpas, Sr. Polícia. Recurta-me a ti e recurta-me a Kevin. Onde é que se encontram? É caminho. Caminha, então agora vão a caminho para o tribunal. Está possível, está possível. Que eu não vou estar a esperar mais. Oh indivíduo, você não pode passar sinais em vermelho. Veja lá se não é que é multa. Entendido? Tudo ao dia aí branco. E já agora o carro está ilegal e eu estou a lhe apoiar o ar. Portanto, veja lá. Ih, oh pita, é uma coisa ilegal! A placa! A placa é ilegal? Não, está registrada, é a minha. A placa está... não tem nenhum número. Pois não, está registrada em azul, cada PSP é a mesma. A placa azul é a polícia. Desculpa, espera aí. Pois não. Pois não. Só vai ter a... sem nenhuma lá ao tribunal. A onde? Ao tribunal, à arena. A minha avózinha. Estou aqui a segurar para eu não chorar, senhora polícia. Ah, não. Pode chegar à vontade. Eu gosto de ver você chegar. Da maneira que me rio. A minha avózinha! É a única pessoa que fica na minha casa. Se começar a fazer muito barulho, você salta do carro. Olha o meu clube de strip que está fechado há mais de mil anos. Clube de quê? Eu vou fingir que não a vi. Clube... um bar. É um bar que se vende bebidas. Eu vou fingir que não a vi que é para não ir. É, eu já lá fui fazer ruas agora. Há pouco. É? Um cabeça de pico chamado Diogo meteu droga e ia lá. Um funcionário anda aí a cheirar droga. Ai, finalmente estamos a chegar nesta porra. Deixa-me entrar por aqui que eu sei que há aqui a minha entrada. Vou chegar agora. E lá. Puta, Kevin. É aqui a entrada. É ali. Já sim. Já estou pronto. Onde é que é tipo a cena deles? Eu estou mesmo aqui para o passeio. Só para ser simpático. Vamos pegar lá. Ah, sócio. O que temos? Eu não sei onde é que está o nosso juiz. É que acho que é a parte... Está a procurar atrás dele. Está fixa sim. Está a procurar atrás dele. Está a procurar atrás dele. Não, não. Não, não. Não, não. É suposto que você desceu do blindado. Coitado. E agora senhora policia? Pode sair do blindado, vá. Vai lá. Ah, pois eu tinha que lhe abrir. Peraí que eu tenho que lhe abrir. Estou que ir com controle remoto. Esqueci-me com a porta a estar atentada. E tirar o cinto. Não consigo se o cinto. Pois é, pois é. Eu não sei como é que eu consegui muito. Tira aí o cinto Sônia. Não, 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 não. Pode sair. Bora, sai lá vagabundo. Eu não sou minha vagabundo. Queja calado, você para mim é vagabundo à vontade. É só um milho. Ai ai. Um milho. Ai um bocado. Isto aqui até estão espaçados, então. Este é o indivíduo, este é o prisioneiro. É, o vagabundo. É, Vinanda. Calma-se. Ah não, tens de ficar cá fora mesmo. Aqui ali acho que não dá mesmo para entrar. Não é tipo ali nem entrada basicamente. É tipo aqui basicamente. É ao pé daquele gajo ali do Bofia. Ai ia começar aqui em cima. Aqui ao pé do Bofia. Já passei. Bora aprisionar. Tens um gajo de matrilhador atrás de ti logo. É aqui, é aqui. Podemos começar. Então Xander fica com ele. E fica aqui deste lado. Na boa. Olha, olha. Então temos um indivíduo aqui em invadir. É lá. Testemunha. É a testemunha. Está bem. Não sei de onde é que é a testemunha. É que eles estão mano. Acho que é um bocadinho mais à frente da oficina. Estão na arena. É tem um radio da PSB aqui ligado. Estão na arena mano. Na arena. Confirmo. Muitíssimo. Nós temos dois recrutas. A caminho daqui. É. É para ir ao Kevin. É por aqui. É por aqui né. 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 Estacionamento logo. Só subirem. Está por aqui né. Não estou aqui. Ah o socinamento aqui por trás. Eu. Estado. É aqui deste lado que braga. Vai Kevin. Entra. odlequei pelo carro. Estão mesmo. Olha, sabe que é aréalão esponjinha. Diga, diga, desculpe Claro, claro O indivíduo neste momento está a ser acusado de assalto à mão armada e rapto de uma senhora Eu diria dois aninhos, dois aninhos aí de prisão perpétua Perpétua Correio não pode usar essa arma aqui Ahn... não culpado Claro Está a ver? Subiu tu com a pistola É aí, está exemplar Eu vou contar a minha versão Ok, ok, ok Diga, diga Seu testamento? Ah, ok Então, nós recebemos um chamado Normal De assalto a loja Os chamados muito comuns aqui nesta cidade Fomos à loja E no entanto estava dois indivíduos Lá Inclusive este cidadão Aqui o Esponjinha Inclusive os dois aprenderam fuga Mas Acabaram por esbarrar com a PSP mais tarde Ahn... nós reconhecemos, não é? Uma vez que assaltaram... Ok Ahn... uma vez que assaltaram a loja sem máscara Nós temos as impressões digitais do mesmo Kevin, Kevin, Kevin E temos a fotografia da cara No entanto ele esbarrou connosco momentos a seguir Quando nós estávamos noutra ocorrência E foi detido então Derivado a não ter usado máscara Nós facilmente apanhámos ele Neste gajo partiu no carro todo, mano Então, enfim O indivíduo foi Conduzido Ao departamento de polícia Foi interrogado E foi então considerado lá Lá culpado, né? E aguardou este julgamento Ai vida Está aí, está aí Está até aí consigo Sete anos? É lá, é pesado Ok, agradecemos imenso então Bem, então sendo assim O cidadão pode neste momento então acompanhar-nos Mas A cadeia A audiência já está encerrada Eu não conto a minha versão E a minha testemunha Não conta nada Nem mostra nada Ok Muito obrigado aí pelo seu serviço Vamos lá então Camarada vai então acompanhar-nos à viatura Você está aos mates Ok Um indivíduo aí tipo até há fotos Acho que o indivíduo não ficou muito feliz Ah putz esse Miguel está f*** Xander Entra aí Xander É para aposentar aí mesmo Ou então deixa eu estar com ele Alguém abre a porta cá atrás Para o indivíduo entrar Miguel Miguel é que nunca vai ser feliz Camarada é decisão do juiz não foi minha Eu até ia dar menos pena mas Pronto Agora vai para a gênia Só para ter um quadrado limpo né Pois não Camarada Conversa fora de RP não é para ter aqui Está bem Está bem Recute a Martin e recute a Kevin Acompanha-me aí Quanto tempo são sete anos? Sete anos Sete anos Quatorze Já Sorte Fonix Pois E o Xander O que é que andou aqui a passar? Eu sou o superior agente Sim o Xander é o agente-chefe Agente principal agente-chefe Acho que é principal vocês Vamos lá então Eu não ia conseguir te botar a minha versão Camarada foi a decisão do juiz Uma vez que temos juiz aqui na cidade Eu não tenho a ver com a decisão É Se não está contente Não se deixou-se apanhar Pois é Para a próxima fuja Não venha até comigo O outro que foi apanhado O que é que lhe fizeram? Camarada Se você quer acusar o outro de Se esse oculto Nós abrimos julgamento quando o indivíduo cá estiver Matou aí a minha avó e ninguém faz nada a ela Matou a sua avó Há provas disso Ah 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 Então Acuse Uma arca a audiência E o mesmo Receberá a ordem para vir ao Tribunal E sair entre vocês Oh, camaradas aí atrás Camaradas aí atrás Camaradas aí atrás têm que ter cuidado a conduzir Não estou nem falando a pena Eu é que você sair Eu é que vocês saíram Camarada, você tem moderna linguagem aqui dentro da viatura E você não teve a hipótese de ali em tribunal chamar o seu testemunho e essas coisas todas O juiz perguntou a você se tinha mais alguma coisa, você não lhe respondeu? Eu disse que tinha! Respondeu, eu não ouvi nada Ok, está bem Está um bocadinho... Não, eu sou... Até você há uma porta sozinha? Estava mal fechada, acompanhe-me lá aqui socha vovó Acompanhe, se faz favor Cheirinho que alguém vai morrer? Não, olhe! Ameaças dentro da prisão uma vez que está a ser preso não é muito boa ideia É que se calhar em vez de sete anos leva 14 Olhe que 14 é 28 anos, 28 minutos Pois, se calhar não lhe vai soar assim tão bem Não, não meta ameaças enquanto está a ser preso Faça ameaça sozinho Pode entrar, eu vou tirar as algemas quando o senhor entrar Vá A minha visita pode pelo menos ficar aqui ou fora do... Não, acabou o tempo de visita É... também é bastante... Tirar aqui as algemas, está tiradas as algemas, ok Tenham um bom dia Uma boa gestadia Bem, poluição-se camarada Já volto Recuta Martim, vamos lá então aqui fora agora Ai ai Bem, a prisão vai ficar trancada de forma a não haver visitas, ok? Calma ai, calma ai que eu não lhe estava a ouvir, diga lá, recuta Martim disse alguma coisa? Ah, disse sim senhora Então Ninguém vai ver lá ficar com ele não? Não, não, eu fico aqui sozinho que ele tem a sala trancada E aqui também está trancada aqui a porta principal e ele não pode sair Não vai entrar ninguém E outra coisa, nós podemos ir ali ao Xandres rapidamente Tem a minha permissão, mas você vai acompanhado do agente Xandre e o Kevin venha comigo Kevin venha comigo Xandre, se eu conduzo, hein? Não, deixa o carro aqui e venha comigo aqui na viatura, se faz favor Ah, olha que eu não acho isso, mas vamos ver Estaciona ai e venha lá comigo A PSP paga tudo, a PSP tem dinheiro para isso e muito mais Mas você não consegue entrar lá no Xandres, sabes disso Ah, já disse Vai lá, nós vamos ao departamento a pegar lá um novo veículo E vamos então trabalhar Fazer aquela coisa que se chama trabalhar Vai lá Não sabe o que é que é trabalhar? Pois eu acho que você não sabe o que é que é trabalhar, nem como faltou estes dias todos Acho que não sabe Eu sei Eu sei Não sei Ou gente Sabe Sabe, sabe Você está cá todos os dias Ou seja, eu gente chame Diga Descate-me a trancar o carro Ai camarada Esqueceu-se de trancar o carro camarada Ai ai. Esses esquecimentos são temados. É com torre remoto o seu carro? É. Então vai, tem que ir lá. Já tá, já tá. Já, já foi? Ei, só agente Xandra, você se parar aí nos vermelhos todos, nunca mais lá chegamos. Ah, recruta Matim, por acaso você está a incentivar o seu colega a passar vermelho sem estar em ocorrência? Tá bem, já já falamos no final aqui, todos. Os PSPs hoje vão falar um bocado. Podes virar a direita? O Xander sabe a carta de condição, portanto se eu não virar a direita aplicou não pode. Ainda por cima ele faz a carta de condição aos outros, portanto. E estou a passar, por acaso estou a passar, mas é por causa que estou em ocorrência. Vamos altercar a viatura para ir para trilhar, mas já está muito tempo. Vê Xander, nós também estamos em ocorrência para ir para o Xander. Não estamos. Não, ele não está em ocorrência, então vocês vão a uma oficina. Só porque sim, precisamente. Mas é por causa de que o carro está amassado. Um camarada, não amassasse. Não, é só o carro está amassado. Ai ai, que é que o gajo ali para estar quieto?